No episódio anterior Então vamos fazer o seguinte Se vocês me ganharem Eu dou o covil pra vocês de volta E a taça A taça? Não é a taça não Caraca, mas é a taça mesmo? A taça? Que taça? Ah, aquela taça É, a taça Aceito Versão brasileira Herbert Ischi Ô, Nandinho Perguntar um bagulho aqui Tu me responde nessa sinceridade mesmo? Claro, patrão Tu é vendedor das Casas Bahia, tu? Não, por quê? Então por que tu responde o bagulho Tudo no parcelado, meu cumpadre? Porra, tu explicou o bagulho da taça Em vez de falar pra gente Ô, te a taça, os caralho Porra, tu não explica o bagulho Fica só nessas Parcelamento Porra, patrão Não é fácil ficar lembrando do passado não, porra Dá o coração pra caraca Ah, dá o coração, dá o coração É mesmo, Martelo Deixa o maluco, mané E... Vai ficar defendendo agora, Dignidinho? Não tô defendendo ele não, mané Eu só quero o meu corvil de volta, tá ligado? E a gente depende dos pés desse merdão aí Pra conseguir isso Obrigado, obrigado, Dignidinho Eu acho, né? Porra, eu vou te falar Não vou conseguir não, galera Eu não vou conseguir ganhar esse jogo, não E por causa de quê? Não sei, porra Mas é porque sempre quando eu jogo uma decisão Um bagulho decisivo Eu pipoco, porra Sou pior que Messi, mano Caralho, o bagulho vai ter até comida, mané Caralho, calabinha Fala teu silêncio aí Falando merda aí Pelo amor de Deus Porra, explica esse bagulho direito pra gente aí, Dignidinho Qual foi? Bom, eu falei pra vocês que eu perdi o pênalti lá Naquela final, lembra? Tô ligado, tô ligado Pois é, na verdade eu perdi o pênalti Porque eu tava tão nervoso Mas tão nervoso Que eu comecei a passar mal pra caraca Tá ligado? Começou tudo a girar Meu estômago doeu E eu chutei a bola de qualquer jeito E acabei perdendo a porra do pênalti E o pior Eu perdi o pênalti Pro time que era o Vasco do Chapa Que era rival nosso lá Do Flamengo do Chapa, entendeu? Eu acabei perdendo a decisão Pro time que era rival E o capitão daquele time era o Elefante Querendo, tu perdeu pro maluco Que tu menos gosta? Foi Aí na moral, tu é um bobocão mesmo Bobocão por quê? Bobocão, cara Como é que tu perde o meu? Porra, você não perde nada Você vence tudo Você é o cara venceu Eu vim no público contigo, cara Porra Para, 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 moral mesmo O cara é moral mesmo no bagulho Cabou, acabou Porra 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 Ficar brigando pro bagulho aí de negócio de taça Que porra de importância de taça tem pra tu, mané? Deve ser de chocolate essa taça Não é de chocolate não, otário Aquela taça era muito importante pra todo mundo Era o meu sonho de consumo O Flamengo do Chapa nunca tinha chegado na final Aí quando chega, perde pra porra do Vasco do Chapa Que é justamente o time rival de lá mesmo Com o Elefante que ninguém gosta Porra, compadre Aquela taça era tudo que eu queria ter, porra E acabei perdendo a porra da taça Tá ligado? Quem era dono daquela taça Ia ser o rei do morro Rei do momo Rei do momo Morro Morro Rei do morro Rei do morro Morro Rei do morro É isso Mas e aí, quem que ficou lá de rei do morro no caso? Foi no caso esse tal de elefante aí? Foi Foi ele que ficou Mas ainda bem que eu nem vi, né? Porque eu fui expulso do morro antes dele se tornar rei lá Ai, Nandinho Nós vai te ajudar a vencer esse maluco, mano Então é o merdão que eu mais gosto, moleque É, amor É, amor Tamo junto, meu, Nandinho Satisfação te ajudar aí também, na moral Sabia que ia contar com você Mas na moral, tô te bobeirinho esse fim de semana aí Demorou Aí dá pra te ajudar também Tamo junto mesmo, meu compadre Ó, se nós derrotamos a porra dos Eterna Intergaláctico Tá ligado? Derrotar essas porra desses guerrôelas aí pra gente vai ser moleza Demorou? É, esse bagulho... Não, né? É essa parada mesmo, meu irmão Não tem ninguém com o nosso Não vai ser fácil não, galera Não vai ser fácil Os malucos vão vir com o sangue no olho Eles querem ficar com o bagulho lá Eles querem ficar com o nosso covil Mas eu tenho certeza que nós vai dar o nosso melhor Nós vai dar o sangue Nós vamos chegar e dar o último pico do sol Pra poder mostrar a eles e recuperar o que é nosso Essa parada, pô Aqui é o doido, pô Aqui é o doido, pô Aqui é o doido, pô Um, dois, três, um, time Um, dois, dois, dois Pô, esse é o doido, galera Vamos treinar Pô, esse é o doido Pô, esse é o doido Não, não Pera aí, galera Ajuda a quem levantar, galera Ó, galera Pô 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 Um, dois, um, dois Polichinelo Um, dois, um, dois Polichinelo Um, dois Vai ao martelo Um, dois Um, dois Polichinelo Que porra é essa, né? Polichinelo Maralho Porra Que jeito contido, porra Abre o terminal Vamos lá Um, dois Um, dois Um, dois O que vai ficar? Ó, bicarinha Caio Caiu Sentiu Rolou Show eu já deu o amarelo Levanta, levanta Levanta Bora, bora Bora 45 no segundo tempo O jogador descostou, vambora, como é que é? É, 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 na cara, 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 na cara. Perde lá, moleque, perde lá o negócio do campo, porra, velho. Na moral, quero ver você na formação 15, 14, 2, 1. Na moral mesmo, vamos pegar e filtrando por um lado, sempre jogando pela lateral mesmo, chegando por trás mesmo no bagulho, tá ligado? Pode deixar. Então demorou então, vamos lá. Não deixa o moleque jogar, aquele, aquele, como é que é o nome dele? Cutelo? Não deixa o Cutelo jogar, ele tem um facão silício mesmo. Já é comigo. Joga sempre a perna esquerda dele, o bagulho é esse. Demorou, né? Infrutar. Que? Infrutar. Tem que... Caralho, in... Infrutar. Esse bagulho que ele falou. Esse bagulho aí, esse bagulho aí mesmo, esse bagulho aí mesmo. Entendeu? Tamo junto. E aí, mas vamo, 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 vamo tocar pra quem? Que? Pra mim, porra. Pra mim. Porra, dá pra mim, porra. Dá pra mim, porra. Aí, aí, primeiramente, primeiramente diga, Jim. Segundamente, será que os moleque tão treinando também, mané? Sem dúvida nenhuma, velho. Tem certeza. Elefante não gosta de perder, não, mano. Eles tão, eles tão treinando igual um doente, tem certeza. Aqueles lá tão treinando muito, com certeza. Com certeza. Galera, jogo é amanhã, hein? Eu quero ver geral empenhado no bagulho meu. Vamo mostrar pra eles o quanto eu posso fazer uma canoa. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Demorou. Ué, com uma só. Caralho, tá maluco? Ah, foi mal. Pensei que fosse uma pergunta literal. Foi mal. Desculpa aí mesmo. Vaza. Vambora, demorou, galera. Vamo lá. Vamo pegar esse maluco, né? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. 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 Continua. Quero lá, porra, amiga. A taça fazia ser o rei do morro. Momo. Você, eu quero você de olho no... Quero sobrar, né? Esqueci o nome do moleque. Quero sobrar. É. Vambora, tá? Vambora. Parece até o mago do caminhão do dragão. Ó, tá gravando. Muito feio, cara. Vambora, tá aparecendo aqui, Bruno? Não tem culpa, não. Bastão de beijo, bora. Bastão de beijo.